Uma caruara retrofuturistas com botes comunistas e ginoides femininas Carros e motos voadores, hologramas com comidas típicas E ali, na Praça do Rosário, tem a gangue dos travestis amputados Um exército de noiadas e noiadas a perder de vista Ela, aquela ginoide, roubou meu coração e agora está lá longe Aquela robô é um pedaço de cyberpunk em minha vida Meu relógio, minha pulseira, minha exocaveira Ponto, Irã Bradoque, Universo Bradoquiano com Paulo Naís Enfim, eu venho nessa sequência, eu lancei agora quatro ebooks Mas eu ainda senti aquele vazinho de um livro físico E esses quatro ebooks pela plataforma Amazon Lembrando também que eu estou no Clube dos Autores, que é outra plataforma aqui do Brasil Eu já passei por cinco editoras Duas de São Paulo, que foi a Oprint e a Escortice A Revolução é Book do Rio Grande do Sul Aí migrei para a Amazon quando eu peguei todos os direitos autorais de todos os meus livros Cada editora são dois, três anos os direitos que ficam retidos Quando passou esse tempo eu juntei toda a minha obra, que se não me engano vai em 62 publicações Até onde eu sei E coloquei na Amazon Aí migrei para o Clube dos Autores, ao qual eu tenho cinco lançamentos lá E agora recebi um convite de uma editora Olha, estou dando um furo, viu? A Bueno Novela, que é uma editora de Singapura Estou preparando um trabalho para lá que chama Game Over em Caruara Game Over é fim do jogo Maravilha! É uma distopia Tem a utopia e tem o contrário da distopia O contrário da utopia, que justamente é a distopia E eu estou trabalhando muito nesse gênero Fazendo o Cyber Terror, que é tecnologia com suspense Tecnologia com terror Misticismo com magia E agora eu lancei também um livro físico Que é chamado Fantasmas e Hologramas do Agreste Que é no gênero Agreste Punk Tem o gênero Sertão Punk, que é uma distopia E tem o Agreste Punk Que eu estou trabalhando Então eu estou na Amazon Estou no Clube do Autores E em breve estarei na Bueno Novela Que é de Singapura Que é uma plataforma também remunerada Que eu recebi um convite Eu estava necessitando também de uma pessoa Que me administrasse, uma coeditora Que pudesse trabalhar também todo esse meu material E eu acho que daqui ao final do ano Eu estou assinando o contrato Mas já estou dando o furo Inclusive eu acho que o Paulo vai passar também a capa Que eu estou divulgando já a pré-capa Do trabalho Então é isso Eu estou no momento Todas as minhas obras estão na Amazon Amazon.com Aí você coloca Google, Iran, FR, Braddock Amazon Vai sair toda a relação Entendeu? Se você encontrar em alguns cegos Outras Esses livros por outras editoras Parabéns Mas na Amazon você encontra tanto o e-book O livro digital que você lê pelo telefone Ou pelo Kindle E o livro físico também E é acadêmico Academia caroaruense De escritores Essa é a denominação Sim, sim De escritores marginais O qual o Urbano é o presidente Eu estaria como vice Grande abraço aí Tem Sários também Tem Maria Quilou Que está na administração Academia caroaruense De poesia marginal É um furo Porque não tem pela região Esse trabalho acadêmico Porque a poesia Trabalho pioneiro É bastante pioneiro Um poeta do Recife Que é dos anos 70 Chamado Valmi Jordão Elogiou bastante o trabalho E a gente está trabalhando Está trabalhando em loco Está trabalhando nos bastidores Fazendo muita reunião Entre a gente e online Enfim E procurando se acertar Para a gente fazer algo Bem referencial Logo após essa pandemia Algo físico Intervenção urbana Como sempre Porque a casa do poeta marginal É na rua Entendeu? A gente vai também nos recintos Mas o nosso lar É nas calçadas Nas praças No Monte Bom Jesus Enfim Na feira Então é isso, pessoal A gente citou vários locais E agora a gente vai parar No cemitério Eu queria que você explicasse Você vai ouvir Claro Ele fazendo essa recitação Desse poema Mas como surgiu Esse poema Que a gente vai ver agora Assim A poesia gótica Ela Porque assim Logo depois da ficção científica Vem o gótico Então foi uma literatura Que me deixou muito envolvido também Eu mergulhei realmente Eu ia compor dentro do cemitério Dentro do São Roque Dentro do Dom Bosco Levava minha canetinha Meu caderninho Às vezes Uns golezinhos de vinho Conversava Geralmente Com os porteiros Com os vigias Fazia Explicando o contexto Legal É assim E também Além de literatura Você está cultuando Arte tumular Entendeu? Tenho essa percepção De olhar Como você citou A arquitetura dos túmulos A época Em que eles foram construídos Verdade É impressionante Então você vai Vai se inspirando Às vezes chega uma pessoa Que vai fazer uma oração ali Ela conta a história Como perdeu o seu ente E você vai Catando ali O próprio Corveira Ele vai contando O que aconteceu Durante a noite Durante a madrugada Entendeu? Porque queira que não queira Segundo os relatos Um dos locais mais assombrados São igrejas Hospitais e cemitérios Por que igreja? Porque antigamente As pessoas importantes Da cidade Eram enterradas Dentro da própria igreja No caso José Rodrigo e Jesus Ele está enterrado aqui No marco zero Entendeu? Segundo os relatos ainda A igreja foi construída Em cima de um tumbo de índio Carinho Recife Recife tem Logo no centro Ali quando a Boa Vista Tem a igreja Onde dentro Está o jazigo Dos padres Tem essa Nos hospitais também Porque são Campos magnéticos De muita dor Muito sofrimento A catedral aqui Tem o bispo Verdade Segundo o próprio Escritor Nelson Barbalho Na casa do bispo Era um cemitério Antigamente Na praça do Rosário Também era um cemitério Ali Na má fama Também era outro cemitério Chamado Dom Miguel Esse cemitério Ele era um dos últimos Cemitérios mais modernos Da cidade Quando a cidade foi crescendo Aí houve um translado Para o cemitério São Paulo O que é mais perigoso? O que é que deveria fazer Mais medo Para a gente? Quem já morreu Ou quem está vivo? Rapaz Olha Com esse país Do jeito que está Não sei não Tanta violência Enfim Às vezes os mortos Chegam a ser mais confortáveis Enfim Mas Enfim Então E você já viveu Alguma cena dessa Assim de dar medo? Não 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 Porque assim Eu vivo muito de relatos Eu não vou dizer Que eu vi sem ver Porque assim Então seria um médio também Mas assim Eu escuto muito relatos Entendeu? Muito relato de pessoas E vou verificando Vou vendo se realmente E algumas coisas poetizando Porque eu gosto muito Do realismo naturalismo De Machado de Assis Eu não posso fazer Uma coisa que sai da minha linha Senão vira pura fantasia E eu não trabalho com fantasia Eu trabalho com realismo naturalismo Ou cyberpunk Ou terror Então eu Colho muito relatos Um grande escritor Chamado Milton Ratum Ele Às vezes ia para o salão Para o salão Como é que se fala? Cortar o cabelo Barbearia Estando com o cabelo curto Só para escutar histórias Entendeu? Então um escritor Ele vive de histórias Ele é o espelho do seu tempo Então ele É isso Ele se alimenta de relatos Maravilha Bradoque Vamos lá Fica aí Porque ainda vem o poema O andarilho O andarilho das ruas Encontra-se com o andarilho Dos cemitérios Venho de inúmeros lugares Andança sem nexo Diz o andarilho das ruas Ao andarilho dos cemitérios Também sou errante Procuro ideologia Não me vendo Nem por ouro Nem por diamante Do ocultismo Sou amante Sou o andarilho Das sete dimensões Em todos os cemitérios Diz o andarilho das ruas Ao andarilho dos cemitérios Pronto